Ah, agora já gosta. Deixa acordar-te agora, pois tu estás a confundir O que se passou entre nós já virou passado Nós sempre soubemos que tu tens o teu medo Eu tenho a minha lady Estava claro que esse nosso caso era passageiro E agora vem chamar em vítima Dizendo que eu te amaguei Mas enxuga as suas águas Pois eu nunca te menti Eu tenho meu amor, sim E não a vou deixar Sempre soubesse que O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais Não, agora não me fez dizer que eu te usei Eu não, eu não te usei 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 Nenhum de nós, José, criança Pois nós sabíamos bem O que estávamos a fazer O plano entre nós é uma noite e nada mais E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais Não, agora não me fez dizer que eu te usei Eu não, eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Oh, no É que depois do prazer só resta a culpa Eu sou cansado de pedir amor Desculpas Eu quero ser Um homem que sabe dar amor Ela merece ter Um amor fiel Por isso vai pro teu homem Que eu vou para a minha mulher Ficar com teu homem Que eu vou ficar com a minha mulher Amo teu homem Que eu vou amar Também a minha mulher Trata bem do teu homem Que eu vou cuidar Também da minha mulher Já errado Já errado Magoar quem amar Magoar quem amar Oh Que Deus me ajude Que me perdoe Por magoar quem amar Magoar quem amar Ah, ela não merece Não, ela não merece Não, ela não merece Não, ela não merece Sou magoar quem amar Só magoar quem amar Assim O plano entre nós Era só uma condição E era pro ir Pra ti Pra ti o plano entre nós Era só uma condição O plano entre nós É um E nada Uma noite Assistir a Disney E eu te usei Eu não Eu não te usei 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 Obrigado.